Olá galera, seja bem-vindo ao nosso canal Will Maquininhas, meu nome é Will, acho que é a primeira vez que apareço aqui nos vídeos, vou indo agora no aeroporto de Vitória da Conquista, no aeroporto de Léo de Rocha, vou fazer um trajeto saindo do aeroporto, passando aqui próximo ao aeroporto de Vitória da Conquista e indo até o bairro Lagoa das Flores, a pedido de um amigo inscrito aqui no canal, fez esse pedido e a gente vai fazer esse trajeto, segue o vídeo aí tá bom galera, mas antes disso não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e se fortalece a gente a continuar fazendo os vídeos, tá bom? Então até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!